E a neve cai por aqui, cai o Ribeiro. Já jogou com neve alguma vez na Europa? Joguei sim, Thiagão. Joguei na Itália, com bola colorida, esperando tirar neve pra gente conseguir entrar em campo. E não é fácil. O pé congela, você não sente as extremidades do dedo. É bem complicado. Hoje tem, hoje tem Rússia contra Brasil. E esses são os titulares do jogo de hoje. E o professor montou o time no 3-5-2. O esquema é meio fora de moda, Caio. Com os alas apoiando bastante, o time pode até ser ofensivo, Thiago. Mas os 5 do meio precisam se movimentar. Veja aí o elenco pra hoje. O time vai jogar naquele 4-3-3 convencional, dois pontas bem abertos. Que são dois jogadores que podem abastecer o cara dentro da área. Ou partir pra definição também. São várias opções de ataque. E lá vamos nós, meu amigo Caio. Vamos lá, meu amigo Thiago. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Tabela bem feita. Se jogar na área é perigo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ganha dividida. Cortado ali o passe no meio do caminho. Gabriel Jesus. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho vai construir a jogada. Está sem marcação e ele vai avançando. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Renato Augusto. Marcelo. Neymar. Esse é o Marcelo. Casemiro. Rebateu no jogador e saiu pro lateral. Cobre o lateral rapidinho. Está a fim de jogo. Não tem essa de enrolar, não. Um passe atrás do outro. O time roda a bola sem pressa. Renato Augusto. Bobeou e perdeu a bola na lateral. Não tem falta a marcar. Aí é falta. Caio, você que já jogou na Europa. A neve afeta a visão de quem joga? Nem tanto, Thiagão. Porque as bolas são coloridas, né? Está nevando, então você consegue distinguir. O difícil mesmo é suportar o frio. Casemiro. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Ótimo. Chance pra desempatar. Na trave voltou. E a bola saiu. Vem escanteio por aí. Opa, preferiu a cobrança curta. Estava esperto no lance. O Miranda cortou bem. E ele se manda pro ataque com a bola. Bola pro gol. E o jogador desliza na neve. Que delícia. Cruza logo. Cruzou pro adversário, mas tem pressão ali. Foi pro gol. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. Vem a batida de escanteio. Eroquim. E é gol! Um a zero por aqui. O time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago. É um passo grande pra ganhar o jogo. Tudo funcionou direitinho e deu nisso. Belo gol. E o time trabalha muito esse escanteio da esquerda. E hoje valeu a pena. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Gabriel Jesus. Miranda. Caio Ribeiro, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou o Neymarzetti. Somos dois. Gosto muito. E ao lado do Cristiano Ronaldo e do Messi, já tá entre os três melhores do mundo. Gabriel Jesus. Tocou de volta. Neymar. Boa. Que belo chute. E tá lá dentro. Gol! É, tá com o gol. Sendo decisivo. O jogo tá muito equilibrado. As duas equipes lutando muito. E era natural que saísse esse gol de empate. Smolov. Kudriachov. Casemiro. Felipe Coutinho. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Vai, Neymar. Guarda essa. A placa subiu indicando mais três minutos. Aí ele se livrou da bola, né? O primeiro tempo termina. Um gol pra cada lado. Começa a etapa final. A seleção brasileira já deu a saída. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Que tabelinha pra confundir a marcação. Saiu uma cobrança curtinha ali. Tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. Um impedimento por centímetros, hein? Foi muito bem o bandeira. Dani Alves. Dani Alves. Roberto Firmino. Recebeu e já passou de volta. E vão rodando a bola pra lá e pra cá sem pressa. Neymar com ela. Vai pra cima, Neymar. Não quis se arriscar. Mandou a bola pra longe. Felipe Coutinho. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Paulinho. Bateu curto. Vem jogada ensaiada. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E eles querem sair rápido pro ataque agora. Miranda. Miranda. Quem tem Miranda na zaga pode ficar tranquilão, Caio. Pode soltar o time. Pode mandar todo mundo pra frente que ele dá conta do recado. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Paulinho. Neymar. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ganhou a dividida. Chegou o desarme tocando pela linha lateral. Paulinho. Roberto Firmino. Tem companheiro livre chegando. Coutinho. Bola nas mãos do goleiro. Entregou a bola pra defesa. Neymar. Bola pra fora. É lateral pro Brasil. Felipe Coutinho. Neymar. Jogou lá no segundo par. E aí ele cruzou pro goleiro. Victor Vazin. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Dani Alves. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Chega na dividida. Falta pouco. Os últimos minutos prometem. E ele fez o desarme. Acabou cedendo o lateral. Buscou os companheiros na área. Corta a zaga. Faltam oito minutos. O jogo tá acabando. Felipe Coutinho. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Cruzamento pro meio da área. E ele se manda pro ataque com a bola. Bela bola enfiada. Bateu pro gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. É, escanteio. E só me faltava sair um gol agora no finalzinho. Cobrança pra dentro da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Samedó. Desarme na bola. Sem falta. Chegou a pressão em cima dele. Neymar. Claro que o Brasil ainda tá pensando em vencer. E o ataque pode ser bom. Neymar. Olha o gol. Gol, gol, gol. Neymar Júnior aparece pra decidir o jogo, Caio. Neymar, moleque abusado, rabiscante, decisivo. Deve ter sido o gol da vitória. E dá pra dizer que foi o gol da vitória, Caio. A gente já tá nos acréscimos. Só sai gol de empate agora se o outro time der muita bobeira. Thiago, o jogo tá decidido. E tem tudo pra ser o gol da vitória, Caio Ribeiro. Vai ser o gol da vitória. É isso. Soa o apito final. E Caio Ribeiro vai fazer a análise da partida de nosso menino Neymar. O que você achou, Caio? O nome do jogo. Marcou um golaço no fim. E o gol da vitória ainda. O que você achou, Caio Ribeiro vai fazer a análise da partida de nosso menino Neymar.